Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Araújo e você está assistindo o canal Desbrava Rio. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho, bater um papo com uma pessoa muito especial que veio de muito longe aqui para o UPU, que eu ainda estou aqui no UPU. Se você ainda não viu os outros vídeos do UPU, vai aqui na timeline, vai aqui nos cards que você vai ver. Beleza? Eu estou aqui com o João Carmo. Cara, diretamente, olha a bandeira aqui, reconhece? Nossa, aqui é também de Portugal. Aqui a gente tem uma expressão chamada Portuga. É normal. Normal, é. Então o nosso amigo Portuga aqui. Fala um pouco primeiro sobre o seu canal. Ele tem um canal também no YouTube que você pode estar vendo aqui na descrição aqui embaixo. Fala um pouquinho sobre o seu canal. Bem, o meu canal é ligado às atividades mateiras, campismo selvagem. Nós lá em Portugal precisamos chamar mais campismo selvagem. E depois, a gente para se ocupar nos campismos, vamos ter que fazer umas habilidades. E esta foi uma habilidade que eu escolhi para passar o tempo, fazer o que é isso. É uma forma de a gente termos a nossa vida ocupada. E além disso, é uma paixão fazer estes trabalhos anuais. Teve um tempo atrás que foi criada uma tag, até com o Paulo Momento, que está até aqui a faca dele. Para apoiar aqui o expositório. Aí ele estava com uma tag lá que era para criar um talher, um tecílio de cozinha com uma lâmina só. Aí eu peguei um canivete lá meu e consegui fazer uma colherzinha, consegui fazer uma cava, mas com muita dificuldade. Quando você tem a faca própria para fazer o buraco da figueira, pode-se utilizar a técnica da brasa. A brasa, a brasa. O canto na brasa aqui e ir suprando, pode-se queimar aqui a madeira e fazer o buraco. A ferramenta que ele está falando é essa daqui. Está vendo que na ponta aqui, a curva. Então aqui, ontem estava tendo a oficina aqui, já teve uma hoje também, ele ensinando os entalhe, né? E ele estava me explicando uma técnica para poder fazer assim, uma outra mais assim, né? Exatamente isso. E é bem interessante, a curva vai ficando retondinha, direitinho, direitinho. E é para fazer técnica, né? Os copinhos, né? Os carampinhos. Puxa. Puxa, isso. Puxa. É mais durável, é um trabalho mais durável nesse tempo. É, também é o tanto que tiram. É bem legal. Já está aqui, já no Brasil, já com tempo. Desde segunda-feira passada. Chegou na segunda-feira. Exatamente. Já deu pra... E vim ter com o Miguel Alexandre Grazuski. Aproveitando. Vou agradecer ao Miguel Alexandre. Sem erro. Ah, Alexandre, não é aquela hora. Deixa eu te perguntar. É o meu coração direitinho. Eu apanho por ele para participar aqui. Qual o nome? É Alexandre Grazuski. Alexandre Grazuski. Então, brigadão aí. E até eu vou agradecer também, porque, ó... Tive o prazer de conhecer essa fera aqui, né? A minha paixão é mesmo também estar aqui junto com esta galera toda, este pessoal todo, que nós estamos habituados a ver no YouTube, mas através dos canais vamos nos ligar uns com os outros. E, claro, eu tinha que se desfazer esta curiosidade de estar perto das pessoas e, enfim, está sendo uma experiência espetacular. Sem palavras. É pena que amanhã já vai acabar. É uma pena. Vai ser difícil. Vai ser difícil a discutir. Fora o cu aqui, uma outra experiência que a gente já teve aqui no Brasil, assim, não é a primeira vez. Não, mas assim, de segunda-feira para cá, hoje é sábio. Então, já foi em outro local, ainda não, não teve a oportunidade. É, eu, numa volta por São Paulo, conhecer a parte antiga de São Paulo, uma parte de novo. Há ali várias cidades em volta, em volta de São Paulo, originalmente, porque foi por ser o ponto exato onde a cidade se fixou, é uma bastante interessante, foi uma boa nossa história, enfim. A cidade de L'Oreal, próxima semana, eu vou visitar o Rio de Janeiro, claro. Nossa área. Vira o Brasil, não vira o Rio de Janeiro. É, fica ali um... Só nesse que eu ia voltar para visitar. É, é verdade. Vem o Brasil, tem que ir no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem tudo, cara. O que tu precisas, tem lá, entendeu? Então, matéria, assim, de outdoor, tem tudo. Se você quer uma parte quente, tem lá. Se você quer uma parte mais fria, tem lá, na região serrana. Sim, sim, o Rio de Janeiro é isso daqui, uma pola, um pequenininho. Mas só que a gente consegue dividir bem o clima, entendeu? Tem a região serrana, que umas duas semanas atrás, mais ou menos, duas ou três semanas atrás, eu fiz uma travessia que é considerada a mais bonita, ou uma das mais bonitas, aqui do Brasil, que é chamada Tetrópolis-Terezópolis. Quantos quilômetros? São 32. 32 quilômetros. Ela é um dia. Isso. Tem gente que faz em horas, mas só que é tipo assim, cara. Ela é assim. Ela é assim. Você chega no ponto mais alto a 2.275 metros de altitude. Entendeu? É muito bonito. Tem um ponto de turístico lá no caminho, na estrada principal, que é o Mirante. O Mirante, eu esqueci o nome agora. E você vê um local que é muito famoso, chamado Deto de Deus. Ah, é um rocheiro que tá assim, no ar e faz mesmo assim, sem desdoburado. Exato, exato. É chamado Deto de Deus. Só que eu conheço isso por mim. E é muito alto. E é muito alto. O pessoal tira foto lá com ele pequenininho. Os locais onde a gente passa nessa travessia, você vê ele lá embaixo. Vê ele lá embaixo. Tem foto que a gente tira que vê um tapete assim de nuvem. Lá embaixo. Ah, sim, sim. Por causa da frente. Alto em tudo. Isso, é, é. É muito lindo, é muito lindo. Depois eu vou estar postando aí, não sei se já saiu. Vocês vão estar vendo esse vídeo, não sei se já saiu a travessia. Mas vai ter lá no canal o vídeo da travessia que eu fiz agora. É um cenário lindo. E lá em Portugal, eu sei também que tem muitos cenários bonito, né? Eu tenho uma amiga que mora lá, a Bruna, Bruna, beijão, que mora lá e eu vejo várias fotos dela com isso. Me fala um ponto assim que tem lá, assim, de referência. Por exemplo, o dia que eu viajar para Portugal e quiser fazer um trekking, uma trilha, aonde você me recomendaria? Extensão. Quantos quilômetros? Ah, assim, uma coisa de um dia. Quarta de um dia? É. Vou de manhã e volto lá da tarde. A grande rota do Zezer, que é a rota que eu ando a fazer, é uma rota muito extensa, já são 370 pontos, mas que tem várias etapas. 370 pontos no final. Pô, o que é que eu faço ali um dia? Não, não, mas pode escolher. Ah, das diferentes etapas, a opção de pesquisar na plataforma. A grande rota do Zezer que eu ando a volta familiar internamente, com toda a informação, desde as aldeias, como que passa, as distâncias entre capas, é uma rota multifuncional, pode ser feita a pé, bicicleta, canoa, a pessoa opta pela modalidade e vai fazendo aquela rota toda. Claro, tem de canoa, vai necessitar de vários dias, mas eu ando a fazer também arre corretávores. Eu planeio um fim de semana, junto com um vídeo ou dois, e fazemos o que é de A a B, fazemos o que eu faço, e agora estou a pensar também a fazer, só me resta fazer uma etapa, porque é para finalizar toda a rota, porque é que era este setor da partida, e depois no final vou fazer um resumo da rota do Zezer, com as melhores fotografias, com a foto do companheiro que fez aqui entre o curso de A a B, B, C, por alguma forma, vou fazer um resumo, só me volto a fazer uma etapa, porque a mim não tenho tido poucos que outros, e espero este ano que eu sou fazer essa etapa, e é um dos dias que eu estou a prever fazer, e sugeri a grande palavra produzir, sem dúvida. Legal. Aqui a gente tem uma parecida, que você faz também assim, transjeto, que é a Transcarioca, entendeu? São feitas em trechos também, mas só que tem alguns trechos que estão fechados com essa próxima comunidade, entendeu? Favelas. Então, mas também é bem legal, bem extensa também. Não me lembro agora quantos quilômetros, mas são 25 trechos. Então, é, bem... Fazer isso aqui as rodas lindas que estão sinalizadas? Sim, sim. Tem poucos partos que não tem essa sinalização, ou então uma trilha bem desmarcada. Isso, isso. Isso, isso. Se você for no Rio, eu te aconselho uma trilha que é simples, assim, tem eu que é do Morro da Urca. Pra ser um ponto turístico, você vai subir o Morro da Urca, que é onde fica o Pão de Açúcar, do Lari. Entendeu? Então você vai ter a oportunidade de estar lá perto dos bondinhos, se quiser pode subir também mais... É porque assim, normalmente o pessoal vê o Pão de Açúcar em dois morros, certo? Sendo que o Pão de Açúcar é só o maior. Claro, tem o férico. Isso, é só o maior. O menor é chamado Morro da Urca. Então o teleférico vem da praia, Morro da Urca, do Morro da Urca, do Pão de Açúcar, entendeu? E tem a supina também do Pão de Açúcar, também que a gente já fez. Isso, é. Ah, isso. Entendeu? Eu aconselho também fazer a santa general. Entendeu? É. Toda a rota aqui, todo o trio que passa em uma altura é sempre interessante. É, é. Dada à paisagem, ao ponto, ao ponto em que estamos, para mim, numa paisagem mais panorâmica. Eu também gosto muito, né? E eu também gosto muito, né? Eu também gosto muito. Eu gosto muito de andar sempre, porque eu, por exemplo, para a Serra da Estrela, e gratulação da Estrela, até a Serra da Estrela. Entendeu? Pintura. Às vezes a gente fez um exato. Exato. Andamos mais, há menos probabilidade de a gente se cruzar com outras pessoas. Eu gosto de de da diversidade. Também, também. Sossego. Sossego é fundamental. Exato. Então, vou ficar por aqui. Vou cortar um pouco aqui a entrevista porque o pessoal já tá chegando aí. Vai ter outra oficina aqui agora, hein? Só amanhã. Só amanhã. Então, vou deixar ele um pouco terminar de trabalhar aqui. Vou agradecer mais uma vez. É que agradeço. Ah, que isso. Pô, obrigado. Então, lembrando aí, galera. É só curtir aqui o João Carmo. Aqui embaixo o link vai estar aqui na descrição. Um forte abraço. Fui!